Pica, pica! O que você gosta de chupar, Pikachu? Pica, pica! Ei, um dia um homem perguntou pro Pikachu Pikachu, o que você gosta de chupar? E ele respondeu, pica, pica! Ai, meu Deus Difícil tá esses hacks que tá usando aqui, né? O cara acertar por trás da parede, isso tá muito chato Eu vou me matar Esses hacks que pega pelas portas É, matei dois, ó Morreu! Parece que eu comemorar e morri, né? Tchau, Bonnie! Como? Como uma pessoa me acerta? Eu não acerto ela! Matei Ei, olha pra trás Morri Já tá mentindo o saco Esses caras aqui ficam teleportando Esses caras aqui ficam teleportando Esses caras aqui ficam teleportando Ahhhh Ai! O que é isso? A rua! Passarinho! Tô perdendo Tô perdendo Tô perdendo Feio! Entre a gente eu tô perdendo Feio! Ai, que faz ferro! Já perdi mesmo? Já perdi mesmo? Agora eu vou bugar tudo Bugar tudo Agora eu vou bugar o jogo em todo Tô bravo mesmo Agora eu vou bugar Tudo Vou matar todo mundo Vou bugar tudo Agora eu tô bravo pra caramba Vou matar tudo Tudo que eu vi Tudo que tiver na minha frente Vou matar Até a parede eu vou matar Tô tão bravo que eu tô agora Eu disse que ia matar Eu morri porque tinha gente usando Você já saiu do jogo? Eu tô perdendo Ah não, você tá quendo Só que você não tá renascendo Quando os caras percebem que já tem que andar morre Eu falo Parabéns! Você ganhou entre a gente Foi bom. Foi uma boa partida. Só que não. Porque eu perdi. Agora vou comprar. Comprar? Tô louco. Comprar. Comprar uma Levan. Sou louco mesmo. Ah, é tudo de VIP? É sério? É sério que eu tô de VIP? Tá, eu já tenho isso. Agora me ferrei. Ah, tá. Não tenho nada pra usar. Pronto. Me ferrei. Não tenho como comprar nada porque é tudo de VIP. Nessa bosta, nesse jogo. Aqui não tem nenhum. Esse aqui, mas tem pouca gente. Vamos no outro lado. Esse aqui, ó. Dois, dois. Rustwood. Até o cara veio comigo. É, esse mapa é realmente ruim, mas... Vamos tentar. Todo mundo que tava na outra partida tá aqui, se você for ver. Tá o zip, tá... Tá todo mundo aqui. É, lá você ganha. Lá você tem VIP. O que você tem? Eu não. Sério, se eu ficar brava. Vai ficar brava. Vai matar todo mundo que eu vou pela frente. Eu não tô brincando. É sério. Ah, é isso. Agora eu tô brava. Vou matar todo mundo. Deixa eu ver pela frente. Você vai morrer. Só porque eu mato daquela outra vez. Você vai morrer quando eu te ver. Ó, matei e morri. Você aí vai morrer pra mim. Ah, ah, bugou o jogo. Bugou, bugou, bugou. Batei. É, morri por uma pessoa pelada. É, muito triste. Ah, tchau. É, eu sei que tem alguém a trazer em mim, mas... Deixa eu virar pra matar ela. E o jogo bugou e morri dez vezes. Hum, a única coisa boa aqui é que dá pra ver o tempo que o negócio vai recarregar e você vai poder usar de novo. Já no outro é todo bugado. Eu vou perder entre a gente, percebeu? E tem uma garota de hack e não morre. Morreu. Ninguém mandou usar hack. Então, não vá ficar com compressão do no research, não é, sabe. Tem alguém que derramada e não. não ela tá bugando tudo aaa que como é que ele matou duas pessoas de uma vez fala de boa o cara virou e me matou matei e morri na verdade eu morri e matei Morre Perdi Até você tá melhor que eu Até você Tá melhor que eu Eu já perdi Até você Agora coloca Mare todo mundo Matei Como que o cara tem Aqui não é base Parabéns Agora vai lá Agora vai lá Agora vai lá Eu vou lá Eu vou lá